Realizamos em Imporá mais um dia de campo da Comigo na fazenda Luar do Sertão do propriedade do cooperado Breno de Paula Ribeiro onde apresentamos 18 variedades cultivar de soja, mostramos o manejo que foi adotado aqui nesse campo também contamos com a palestra do pesquisador doutor Guilherme do CTC da Comigo onde ele apresentou o manejo de capim amargoso e também de pé de galinha na área foi feita uma dessecação pré-plantio, foi realizado o plantio e feito uma sequencial logo após o plantio depois foram trabalhadas com 3 aplicações de fungicidas, a área está com 99 dias de plantio um dos principais desafios foi o déficit hídrico, esse ano está um ano bem atípico e outro desafio que a gente teve foi o controle de plantas daninhas a área tinha um banco de semente e também plantas entorceradas de capim amargoso e também uma população alta de buva, mas as plantas daninhas foram muito bem controladas com o manejo o evento de modo geral é um evento que traz, agrega muitas informações para nós estamos aqui a campo, porque tem várias empresas envolvidas buscando mais informações, mais inovações tecnológicas a gente está introduzindo ao campo, isso é muito bom, agrega muito valor aqui para a nossa atividade é um evento muito bom que a nossa região precisa, principalmente que a gente está caminhando há pouco tempo não está muito usando, está crescendo as áreas agora, é um evento muito bom para a gente ver com as variedades que vai dar serra na sua cada função, na região, estou muito satisfeito com isso aí